Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Começou hoje aqui na UPF o Interação, evento para jovens do terceiro ano do ensino médio. Eles vêm até a universidade para conhecer a estrutura e os cursos oferecidos. Cedo da manhã a animação já era grande. Eles foram chegando aos poucos, alguns sozinhos, outros em grupos, todos com expectativas em comum. Aprender mais sobre os cursos que a gente vai querer fazer, né? Esperamos que seja bem interessante e só venha realmente acrescentar na preparação para o que a gente quer. Acho que vai ser muito interessante, muito bom. É bom conhecer todos, né? Antes de decidir, né? Animação que contagiou todo o espaço e que veio ainda da sala de aula. Ansiedade muito, eles ficam nervosos, querem saber como é que vai funcionar, como é que vai ser. E esperando o show, né? A ansiedade é muita. No Portal das Linguagens, os estudantes receberam kits informativos e foram divididos em grupos. Nos três dias da oitava edição do Interação UPF, aproximadamente 8 mil alunos de Passo Fundo e de outras 150 cidades do estado e também de Santa Catarina vão conhecer a universidade. Recepcionados em uma estrutura construída especialmente para eles, receberam as boas-vindas da reitoria. Este é o UPF da nossa comunidade, abrindo as suas portas para que esses futuros acadêmicos encontrem aqui a sua segunda família, o seu segundo lugar, a sua segunda casa, as suas relações que vão constituir e solidificar a sua vida profissional. Com os ônibus cheios, hora de visitar os cursos da UPF, este grupo de alunos conheceu o direito. Este outro, o IFCH. Na filosofia, uma rápida aula de conceitos e pensamentos. Na psicologia, o ser humano e o estudo da mente. Para quem deseja seguir na profissão, essa integração valeu a pena. Com certeza, ajuda a esclarecer as dúvidas, tudo sobre referente à profissão que eu desejo seguir. O Interação UPF acontece até quinta-feira. Na programação, atividades educativas, informativas, de orientação profissional e shows com as bandas General Bonimores e Reação em Cadeia. E ainda nesta edição, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Interação UPF ao vivo do Portal Lógico. O documentário da 15ª Jornada Nacional de Literatura, produzido pela Filme Journet, uma produtora de Passo Fundo. O documentário teve direção geral de Carlos Teston e direção de fotografia de Leonardo Gobi. recebeu o prêmio de melhor documentário do Cine Serra Festival Audiovisual da Serra Gaúcha. 40 obras participaram desta competição e elas representavam 19 produtoras do sul do Brasil. O documentário da 15ª Jornada Nacional de Literatura foi o vencedor na categoria Voto Popular. A Prefeitura de Passo Fundo está selecionando médicos para atuarem no Hospital Municipal Dr. César Santos. Esta seleção é para preencher 320 horas de trabalho mensais. Outras informações pelo 3316-4500 ou no site que está aparecendo na tela. Os desafios do agronegócio no século XXI é isso que propõe o grupo de pesquisa aqui da UPF. em avaliação às novas perspectivas às demandas do setor. A ciência do agronegócio foi o tema principal da discussão trazida pelo professor Homero, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também é pesquisador. Nos últimos 10 anos, o setor tem sofrido grandes modificações em seu conceito. Hoje ele é distinto, integra novos elementos e trabalha com mais profundidade as questões da terra. E a questão do uso da terra é uma questão relacionada à produção e produtividade. Portanto, envolve tecnologias, envolve o manejo de fatores limitantes de produção, como os recursos hídricos. Hoje, agudamente, se discute a produção agrícola, pecuária, agroindustrial, frente às mudanças climáticas. Ou seja, temas que estão pautando o cotidiano do agronegócio, que estavam ausentes das nossas discussões, e portanto, do nosso próprio programa pedagógico, há pouco tempo. A importância da universidade em se renovar, formando valores junto aos professores e futuros profissionais que na instituição estudam, é de fundamental importância. Em particular, essas universidades como a UPF, que estão aqui no meio, no seio do agronegócio, elas têm uma oportunidade extraordinária de ser vanguarda no mundo. O Brasil tem grande força no agronegócio, principalmente na região sul. Para o coordenador de pesquisa da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da UPF, a troca de experiências ajuda no entendimento do cenário atual e de gestão. Essa discussão é necessária porque, hoje em dia, não se está falando mais de atividades econômicas isoladas do meio ambiente. Na verdade, estamos falando do respeito ao meio ambiente com geração de emprego, renda e, acima de tudo, produtividade elevada. E o Brasil, nesse sentido, vem desenvolvendo-se muito. E no Rio Grande do Sul, é o alicerce do crescimento econômico do Estado. Não podemos esquecer que, no último ano, cresceu o agronegócio em torno de 8% a 9% por ano. Esse é o padrão chinês. O Rio Grande do Sul é líder em câncer de mama em mulheres jovens com até 50 anos. As causas são muitas. Para prevenir a doença, as mulheres precisam ter hábitos saudáveis, como uma boa alimentação, por exemplo, atividade física, mas, principalmente, as mulheres precisam fazer o autoexame da mama. A partir dos 40 anos de idade, toda mulher deve fazer mamografia uma vez por ano. Inclusive, as mulheres que fazem a mamografia regularmente, elas também devem fazer o autoexame. E elas devem estar atentas para alguns sinais. Uma descarga papilar, saída de secreção pelo bico do seio com sangue, é um sinal de alerta. A retração do mamilo é um outro sinal de alerta. Retração da pele ou enrugamento da pele também é um sinal de alerta. Ele é feito em duas etapas. Na primeira etapa, a mulher deve estar de frente para o espelho, olhar o seio sem roupa, não é? E ver se existe alguma assimetria entre um seio e outro. Erguendo os braços também, ver se existe alguma diferença de mobilidade no seio. E depois, deitada, deve fazer a palpação. Com o braço atrás da cabeça, não é? A mulher deve examinar todo o seu seio. Pode ser feito no sentido horizontal, vertical, circular. Mas o importante é que examine toda a mama. Está se encerrando a campanha do Outubro Rosa, não é? Levem para casa esse conhecimento de que a mamografia salva vidas, não é? Para suas pessoas queridas, seus familiares. E os homens também ajudem a lembrar as nossas mulheres que elas devem fazer os exames. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre o curso de Geografia da UPF, que está com inscrições abertas neste vestibular de verão. Já estão conosco a coordenadora do curso, também um aluno que é formado e hoje é professor. A gente vai falar ainda sobre o Interação UPF e também se o mercado está competitivo, a saída é ser criativo. É isso que a gente conta depois do intervalo.